É isso que eu vou te chamar para aqui, vamos ver... Aqui é um ventinho gostoso, mano. Tu é doido e o vento aqui é bom de vento. Rapaz, é mesmo, vem se ver de novo. O cheiro da cachaça chega antes. Deixa eu falar para vocês o que vocês estão fazendo aqui em cima. Vocês não sabem da história do vaqueiro, não? A gente está tomando vento e vaqueiro. Que história nem verdade é. O vaqueiro já morreu dos tempos. Vocês não sabem da história, não? Eu não me lembro como se fosse hoje. Estava sentado naquela pedra ali, enquanto eu escutava um grito bem alto. É mentiroso. Bicho é mentiroso demais. Rapaz, cadê a tabuca? Cadê essa vaca, homem? Ele é o meu, eu falei para ele quando eu saí de semana santa para ir atrás de vaca nenhuma. Que bom Jesus me potreja, Senhor do céu. Aonde que eu vou achar esse bicho? Oxi! Ali é eu ali, é? Epa! Bom Jesus! Foi na hora que eu vi ele caindo e gritar no bom Jesus. Vai falar com suas histórias, bicho. É! Eita! No meu tempo não tinha essa praca aí, não. Nós amamos esse pico, por mais que tá chovendo nós ainda vem, né véi? E hoje que é semana santa, a coroa fez peixe e eu quero comer carne. Vocês viram a vaca aí? O senhor é o... Vaca! Vaca! Rapaz, foi aquele cara que falou, ele deu essa ideia e falou que era bem vivo. Rapaz, eu não tenho muita coisa. Numa tarde bem tristônia, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar.